Vou contar uma história para vocês. Venham crianças. Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo Power Mafia e mais um Histórias de Power Mafia. A história de hoje foi a minha primeira palavra. A garota. Logicamente que eu não lembro, a minha mamãe que contou. E foi assim, eu, bebezinho, fofinho, com duas irmãs mais velhas. Então a vida de bebê Power Mafia era uma vida muito fácil. Era o reizinho da casa, o fofinho, o queridinho, o filhinho da mamãe, a garota. Era assim mesmo, era que nem aquele molequinho lá, o chefinho do filme. E eu não precisava falar, era só apontar. Eu queria, sei lá, biscoito, apontava. Minha irmã ia lá e pegava para mim. Sei lá, eu queria doce, apontava para o doce. Dá, dá. Apontava para o doce e o doce vinha. Era muito fácil e eu tinha, acho que basicamente, acho que perto de um ano, ou um ano. Já uma bolseada, pelo menos, dá, dá. Mas a palavra mesmo, não estava nem aí, não queria saber. E minha mãe, né, sempre minha mãe, aquele jeito dela. Ela forçou a barra, eu queria tomar um negócio e eu queria tomar, eu apontava. E minha mãe não deixou minhas irmãs pegar. Ela falou assim. Não vai pegar, ele vai ter que pedir. Minhas irmãs queriam dar, dar para mim o que eu queria. Apontava, né. O meu poder estava se esgotando. Eu apontava. Aí não estava vindo. Apontava. Não vinha. Apontava, não vinha. Apontava, não vinha. Minha mãe. Você vai ter que pedir. E eu com aquele, aquele jeito, aquele ódio, assim, eu virei para ela, assim, né. E foi assim. Eu pedi água. Foi a minha primeira palavra. E com raiva. Aquele água. Ela conta e dá risada, viu. Ah, garoto. E foi assim mesmo. É uma história do Power Mafia. Ediviso com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço do seu amigo Power Mafia para vocês. Ah, garoto.